Rengor, o jogo BR no melhor estilo clássico dos MMOs, com sistema de criação de itens, quests, boss e muito PVP com PK liberado em todo o mapa. O jogo foi projetado para oferecer o máximo de equilíbrio entre os jogadores, então não é possível comprar itens que aumentem o poder do jogador e traga desequilíbrio para o game. O jogo não é um pay to win. O título desse vídeo parece não fazer muito sentido. Como assim, o Brasil nunca será uma potência na criação de jogos, que papo é esse? Uma matéria que saiu esse ano mostrou que em 2022 o Brasil faturou mais de 1 bilhão, com a possibilidade desse valor chegar a 17 bilhões de reais até 2025. Não sei se você sabe, mas existe mais de mil estúdios de jogos no Brasil. Mais de 70% da população brasileira joga videogame. Claro que maior parte desse número está nos celulares. O mobile domina as receitas ao redor do mundo, e aqui no Brasil não seria diferente. Brasileiros se esforçam muito para jogar videogame. Sabemos que game aqui sempre foi caro. Quem é dos anos 80, 90, sabe do que eu estou falando. Se bem que hoje em dia é, digamos, surreal os valores, né? Mas sempre foi caro. O Brasil também é o segundo país no mundo que mais usa a xCloud do Game Pass. Muitas pessoas que não podem comprar videogame usam o serviço. Um serviço que, por sinal, ajuda muito. Mas por que com todos esses números e sucesso, ainda não somos uma potência na criação de jogos? O que falta para termos estúdios grandes aqui com orçamentos milionários e a capacidade de desenvolvimento de jogos de elite, jogos AAA? Antes de eu te dar a resposta para isso, eu gostaria de agradecer aos membros que mantêm o canal de pé. Muito obrigado mesmo. Seja você também um membro por menos de 3 reais. Bom, se eu for te dizer 3 coisas, 3 elementos que o Brasil precisa ter para ser uma potência ou que explique o porquê ele ainda não é uma potência, para que a gente não seja apenas um país que consome muito videogame, mas também um país que exporte também muitos jogos, jogos de qualidade, jogos de alto nível. Eu não estou dizendo que nós não temos jogos de qualidade nem de alto nível. Quando eu falo qualidade e alto nível, é claro que eu estou me referindo aos AAAs, igual que a Ubisoft, igual que a Rockstar, igual a jogos extraordinários que esses estúdios produzem. Bom, o primeiro elemento seria talento, mas isso a gente tem de sobra. Você vê pessoas aprendendo tudo sozinho, com cursos online e tutoriais na internet e se tornando profissionais. Isso é espantoso. Eu conheço profissionais de modelagem, por exemplo, que modelam com perfeição e aprenderam tudo sozinho. Em nosso país, temos muitos profissionais autodidata. O segundo elemento que temos, temos ele de uma forma bem miserável, a educação. A educação é fundamental em todas as áreas. Então, para que o país ofereça cursos de qualidade em desenvolvimento de jogos, desde o nível técnico até o superior, é necessário ter um investimento, ter uma preparação. Isso garante que os profissionais da indústria tenham as habilidades e os conhecimentos necessários para criar jogos de alto nível. Mas sejamos sinceros, o Brasil tem uma educação completamente medíocre e fraca em vários aspectos. Eu nem preciso falar muito. Se você tem uma ou duas instituições ali de games de alto nível por aqui, você já deve agradecer muito, porque isso é um milagre. Não é à toa que muitos aprendem sozinhos e recorrem a tutoriais nacionais e internacionais. Existem muitas áreas no desenvolvimento de games que aqui no Brasil ela é carente, entende? Ou que é muito difícil de achar. Ah, Vitor, mas tem a escola tal. Pessoal, eu não duvido que aqui a gente tenha boas escolas, mas ainda não é o suficiente. O terceiro elemento é o investimento. A indústria de games é um mercado competitivo que exige investimentos significativos. Isso inclui capital para financiar o desenvolvimento de jogos, infraestrutura tecnológica adequada, além de programas de incentivo para as empresas e profissionais. É importante que o país tenha uma cultura que valorize e incentive a criação de jogos. Isso se manifesta através de políticas públicas favoráveis à indústria, reconhecimento do valor cultural dos jogos e eventos que celebram a criatividade e o talento dos desenvolvedores. Mas, por aqui, o que ainda temos são políticos que priorizam outras coisas, outras classes. Videogames ainda são vistos como coisa de vagabundo. E, Vitor, isso está mudando uma ova. A mudança é uma questão de esforço e, principalmente, de educação e cultura. Se acontece uma tragédia em qualquer área e algum político não sabe explicar, a culpa é do videogame. Pode reparar, pode pesquisar. Se você joga muito videogame, você é desocupado. Ah, Vitor, mas isso está mudando porque tem o marco legal dos videogames. Aguenta aí que a gente vai já chegar nele. Sabe o que é curioso? Quando você vê qualquer coisa relacionada a videogame, a imposta, qualquer coisa, a primeira coisa que aparece é a gente dizendo Não se come videogame. Só que as pessoas não entendem que o mercado de games é um dos que mais faturam no mundo. Você sabe, mas tem muita gente que, pelo visto, não sabe. No Brasil, está gerando bilhões. Com uma perspectiva de crescimento muito maior. Imagina só se isso explode aqui no Brasil. Entende? Imagina quantos empregos não seriam criados. Quantas oportunidades para profissionais não seriam dados. Quantos profissionais não precisariam sair do seu país. No Brasil, temos mais de mil estúdios, como eu falei no início. Se você for pesquisar a história da maioria, você verá uma história de sacrifício de vender o almoço para comprar janta. A maioria, para não falar todos, é estúdio indie. Fora desse país, existe uma facilidade muito grande de empréstimos, ajuda do governo para estúdios grandes. Cara, no Brasil, bilhões são usados na cultura. Mas isso para grandes cantores. As questões culturais são tão sérias, mas tão sérias, que a única cultura que muitos brasileiros, não todos, que muitos se preocuparam em desenvolver, foi a cultura da idolatria e da inveja. São os primeiros a massacrar os jogos feitos aqui. Tem gente que vem aqui e pede para eu falar do jogo Rio, do game 171, porque algumas dessas pessoas, algumas, esperam que eu fale mal. Elas dizem, fala lá do game brasileiro tal, que não cumpriu com tal coisa. Por mais que falar mal de qualquer coisa nesse país dê muita visualização, porque é um povo que ama treta, eu particularmente não vou perder meu tempo com isso. Ah, Vitor, você viu o jogo brasileiro que arrecadou 400 mil reais? Que absurdo! Eu acho que os devs ficaram com esse dinheiro. É verdade, até porque 400 mil reais dá para fazer um GTA, entende? Olha, sinceramente, pessoal, você sabe quanto é que custa uma ferramenta como 3DS Max, como Maya, como muitas ferramentas estrangeiras por aí? Ah, Vitor, mas tem um Blender, ok, tem um Blender, e as outras ferramentas? E os outros equipamentos? Aí teve esse negócio do marco legal dos games. Você acha mesmo que os estúdios que realmente precisam vão receber esse apoio? Você acha que os bons jogos, os bons projetos vão receber esse dinheiro? Se a sua resposta for sim, saiba que eu admiro a sua fé. Um mercado interno sólido é crucial para o desenvolvimento da indústria de games. Já temos uma base de jogadores incríveis nesse país. Sabemos que o brasileiro faz das tripas coração para comprar consoles e jogos. É um público que consome jogo indie. É um público que tende a valorizar mais jogos internacionais por uma série de fatores, eu não culpo. Porém, é um público que valoriza sim alguns jogos nacionais. As empresas nacionais precisam focar e buscar o mercado internacional. Isso envolve participar mais de feiras e eventos internacionais, traduzir seus jogos para outros idiomas e criar parcerias com empresas estrangeiras. Se você está aí fazendo seu jogo, foque no público estrangeiro, valorize o nacional, mas saiba que o maior mercado está fora. Eu acredito que teremos muito mais estúdios, acredito que os desenvolvedores brasileiros são um dos melhores do mundo, acredito que o mercado brasileiro vai crescer muito mais. Porém, eu não acredito que seremos uma potência na criação de jogos por fatores econômicos e principalmente culturais. Ou se está errado, o tempo dirá. Eu acredito no desenvolvedor, mas eu não acredito nesse país. Assim como nenhum estúdio grande internacional acredita a ponto de se instalar aqui e pagar esses impostos de lascar. Pode acontecer? Olha, é claro que pode acontecer um fator extraordinário. E algum estúdio como uma Rockstar, uma Electronic Arts, vem e se instalar aqui. Mas seria uma surpresa, viu? Assim, na descrição desse vídeo tem algumas dicas de cursos de desenvolvimento de jogos, como modelagem, blend, animação, Unreal, Unity, cursos profissionais, para quem tiver interesse, ok? Todos têm garantia e tudo mais. Mas eu gostaria muito de saber a tua opinião, o que você acha a respeito de tudo isso. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe você e sua família, te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Valeu!